E há 100 dias do início da Olimpíada de Paris, a tocha foi acesa em uma cerimônia tradicional na cidade de Olímpia, na Grécia, palco dos Jogos na Antiguidade. O céu nublado impediu o aproveitamento dos raios solares em um espelho parabólico para acender a tocha no Templo de Hera. No papel de sacerdotisa, a atriz grega Mari Mina teve que usar uma chama reserva. O atual campeão olímpico de remo, o grego Stéphanos Douskos, iniciou um revezamento pela Grécia que irá durar 11 dias. Depois, a tocha será entregue em Atenas aos organizadores dos Jogos e seguirá de navio até Marseilla. O revezamento em solo francês vai terminar em Paris, com o acendimento da Pira Olímpica, em 26 de julho. Uma das grandes atrações desta Olimpíada já tem as principais estrelas da NBA escaladas. Lebron James, Stephen Curry e Kevin Durant estão na lista de 11 jogadores divulgada pela Seleção de Basquete dos Estados Unidos. O time dos sonhos, ou Dream Team, como é conhecido, vai lutar pelo quinto ouro consecutivo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.